Então acho que a importância dos festivais está aí em atrair mais público, pessoas que geralmente não assistem os filmes fora do circuito comercial. Eu sou Kate Saraiva, minha formação é em arquitetura e urbanismo, mas desde a graduação eu comecei uma pesquisa sobre os cinemas de rua do Recife e lancei um livro, dez anos depois, Cinemas do Recife, pelo Futura. E a partir daí eu comecei a conhecer o meio do audiovisual, as pessoas do audiovisual que produzem lá em Pernambuco, aqui em Pernambuco no caso, e a gente fez um grupo que fundou o Cine Rua PE. Eu sou cofundadora do grupo, a gente desde 2015 atua em defesa dos cinemas de rua de Pernambuco, não só na capital, em Recife, mas no interior do estado também, dos cinemas remanescentes. E fizemos várias ações, começamos as primeiras ações no Cine Teatro do Parque, que estava fechado em 2015, quando ele completou cem anos, e começamos a projetar na fachada do Cine Teatro do Parque, como forma de protesto pelo fechamento dele. E fizemos várias ações de Cine Clube lá na frente, com debate, com projeções na fachada. Fizemos no Cine Olinda também, lá em Recife, porque está fechado há décadas já. E conseguimos trazer para o interior também o projeto Cine Rua, lá em Afogados da Engazeira, no Cine São José, aqui em Itacoaritinga, em Arco Verde também tem cinema de rua. Então, a partir daí, a gente começou a ampliar esse projeto para outros municípios. E é isso, a gente atua em defesa dos cinemas de rua, que são remanescentes e ainda estão com estrutura precária, ou ainda estão fechados, estão precisando de reforma. Então, fazemos várias ações, como visitas aos locais, vistorias, visita guiada, participando dos festivais de cinema. Fazemos parte do GT, que existia na Fundarp também, mas que agora, com a mudança da gestão, o projeto Cine Rua, que virou um programa, o programa Cine Rua, a gente não sabe se vai ter continuidade nessa nova gestão. E uma das nossas pautas é dar continuidade a esse projeto, para que ele continue existindo, em defesa dos cinemas de rua de Pernambuco. O meu encontro com os cinemas surgiu na graduação, porque, na verdade, eu já era apaixonada por cinema, assistia muitos filmes, desde a minha infância, e gostava muito de frequentar os cinemas. Então, a partir da graduação, eu iniciei uma pesquisa sobre arquitetura moderna em Pernambuco, fui bolsista de iniciação científica lá, na UFPE, e uma das tipologias arquitetânicas que a gente estudava eram os cinemas. E como a gente não tinha material suficiente para desenvolver a pesquisa, porque não existia um material compilado sobre os cinemas de rua que tinham existido lá no Recife. Então, eu iniciei essa pesquisa junto com o meu orientador, Geraldo Gomes da Silva, e essa pesquisa ganhou um prêmio, a Ópera Prima, que foi o melhor trabalho de graduação, um prêmio nacional. E, dez anos depois, foi publicado o livro com o incentivo do Futura. Então, a partir dessa pesquisa que eu desenvolvi sobre os cinemas de rua do Recife, foi que meu contato com o meio audiovisual ampliou-se. Eu passei a participar mais dos festivais, a conhecer os diretores, os programadores de cinema, Geraldo Pinho, Luiz Joaquim, Clábia Mendoza Filho, que também fez visita guiada dentro do Janela pelos cinemas de rua do Recife. A gente fez algumas ações junto com o Kleber. Luiz Joaquim também participava do GT Cine Rua, junto com a Fundarp. André Dibbi foi um dos cofundadores também, junto comigo, Priscilor Pia, Caruna de Paula, Rose Lima. São alguns integrantes do coletivo Cine Rua. Então, a partir daí, tudo se iniciou com a pesquisa dos cinemas do Recife. Foi a partir daí que minha paixão pelo cinema ampliou-se. A gente tem, dentro das ações do coletivo Cine Rua, um projeto que se chama Cine Rua Itinerante. E esse projeto é justamente para fazer parte dos festivais. A gente sai acompanhando o que está acontecendo no estado de Pernambuco, mostras e festivais. E dentro da programação dessas mostras e festivais, a gente tenta inserir o nosso projeto, que geralmente essas mostras que a gente participa acontecem ou em cinema de rua, ou em frente a um cinema de rua. Enfim, então a gente tenta trazer as nossas pesquisas dos cinemas para que o público, um público maior, conheça não só a história do cinema, mas a importância de cada um deles. Então, por trás disso, veio primeiro a pesquisa sobre cada edifício, que a gente tem dentro do grupo pesquisadoras, com mestrado e doutorado. São pessoas que estão atuando na área do audiovisual ou do urbanismo, da arquitetura do urbanismo também. Como eu, que atuo na área da arquitetura, mas também tenho esse link com o cinema. Então é uma coisa paralela na minha vida isso. É a minha função principal. Mas a gente está atuando desde 2015 com o projeto do Cine Rua. Começa com a pesquisa entrando em contato com antigos proprietários, com antigos frequentadores, matérias em jornal, em livros, em revista, fotografias antigas. A gente tem todo um acervo já do nosso grupo, do nosso coletivo, para poder desenvolver também as visitas guiadas. Eu acho que os festivais, eles conseguem atrair um público maior. E estando o festival linkado a um cinema de rua, isso é fundamental. Tanto São Luís, como aqui em Itacoaritim, em Afogados da Engazeira, tem essa preocupação de estar ocupando um espaço, um equipamento público. Não é só fazer em uma instituição privada. Tem essa ligação com a política pública também, cultural. Então, acho que a importância dos festivais está aí em atrair mais público, pessoas que geralmente não assistem os filmes fora do circuito comercial. Então, a gente tenta chegar junto desse público, que é um público bem especial. Eu já vim aqui anteriormente, no festival Curta Taquari, não sei se foi em 2018 ou 2019, por aí. A gente participou junto com o Cine Rua Itinerante também. Só que as atrações, os filmes, as exibições eram na praça. Na época que eu vim, não era no cinema. E agora está sendo bem importante e bem fundamental. Ele está sendo dentro do equipamento do cinema para justamente criar essa cultura, formar esse público de ir a um cinema de rua. Então, acho que o Curta Taquari é bem especial por conta disso também. Além de estar envolvendo toda a comunidade com outras ações também, não só aqui dentro do cinema de rua. Eu acho que isso que está acontecendo, que já aconteceu com os cinemas ao longo dessas décadas, de fechamento, de transformação para outros usos, nunca teve uma atenção tão especial por parte do público em estar sempre atuando nessa defesa dos cinemas. Eu acho que a população pode chegar mais junto. Seria bem importante. A gente tenta ativar isso e o Cine Rua tenta ativar. Mas o ideal é que as pessoas cheguem junto dessa causa também para que isso não aconteça mais. O que aconteceu já ao longo da história com outros edifícios de cinema. Então, acho que vale a pena divulgar cada vez mais esse projeto, as ações dos festivais em torno disso também, para que as pessoas cheguem mais junto dessa ação, dessa causa.